Eu 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 Ô Brito, só abre aqui, por favor É, quantas repartição aí? Duas? Tem, é, 18 Tem 10 aqui Só abre, hein Travou? Vai Vai cá Riu Riu Vai cá Vai, vaquinha Vai, boa Rua Pra cá Riu 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 Isso Vai lá Vai Contrário Riu 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 Cuidado de descer Isso Acá Riu 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 O pessoal foi soltar o gado ali e nós estávamos se virando uns 30 aqui. Só na marézinha, tranquilo. Isso. Vai lá. Vai. Riu. 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 Isso. Mais uma vez. Aqui é bom ir de duas pessoas, mas a gente se vira com o que tem, né? Deixa o tal aberto. Vai. Acá, eu. Eu, eu. 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 Acá. Eu. Eu. Acá 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 Pronto! Viu?! 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 Hã? Hã?! 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 Vinte é muita coisa! É 18 e meio! 18,8. o senhor Arlindinho uma vez ficou bravo eu falei vocês estão de sacanagem eu falei não, eu não, é o vendedor é o comprador né não fui tá ruim e não devia ser né cá dentro da cidade bom demais pessoal gado embarcado finalizado